Muito bem, estamos no ar com mais um boletim de mercado olhando para Chicago que teve para soja mais um dia de alta e a gente vê aí já uma sequência de alta importante, a gente vê o mercado se aproximando, aliás, dos 14 dólares por bushel. E agora, o que pode acontecer com o mercado? Será que tem força para continuar subindo? Vamos para 15, 16, quem sabe recuperar aquele recorde que a gente viu anteriormente com preços próximos a 16 dólares por bushel? Vamos perguntar para quem está no dia a dia do mercado, trabalhando aí o mercado, que é o consultor Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando o mercado hoje. Mais uma sessão de alta lá em Chicago e o mercado mais próximo dos 14 dólares por bushel, Aaron. O que está justificando esse movimento nesse momento? Compra, né? Sempre mercado é comprador e vendedor. Então, se você olha para quem está comprando, quem está vendendo tem bem mais comprador nesse mercado. Então, em vários níveis. Tem os compradores da soja física, tem os fundos comprando, até mesmo produtores que venderam no mercado físico e compraram no papel acabam sendo compradores nesse cenário. E do lado da venda, tem poucos vendedores. A Argentina não está com exportações limitadas, o produtor norte-americano já vendeu muito, o produtor brasileiro já vendeu grande parte dessa safra que está chegando. Então, tem pouca pressão de venda nesse cenário. E o preço está procurando o teto, né? Continua subindo mesmo. Com um vão de notícias, ele vai mais alto. Mas você acredita que tem fôlego ou tem força para continuar subindo? Sim. Até que se prove o contrário, eles falam, the trend is your friend, né? A tendência é autista e está todo mundo do lado da compra. Até que não haja uma inversão nesse comportamento de compra, a tendência é continuar subindo. Quais são os próximos fatores que precisam ser analisados e que têm influência, digamos, na formação de preços? Perfeito. Na terça-feira que vem tem um relatório do USDA. Sendo que grande parte dessa movimentação foi em função dos fundos, da compra dos fundos, se tiver algum motivo nesse relatório do USDA para eles começarem a desfazer essa posição comprada, isso pode derrubar o mercado e pode cair rapidamente. Em contrapartida, se tem motivo para continuar comprando ou até comprar mais agressivamente, eles podem continuar comprando isso e levar a patamares bem mais altos que nós estamos. E pelas informações que a gente tem até agora, esse relatório pode trazer alguma surpresa? E seria surpresa para compra ou para venda, Aero? O esperado é estoques apertados, talvez uma retração aí no quadro de estoques até mundiais, mas também dos Estados Unidos. Então, o mercado já mais ou menos espera isso. Se não houvesse esse aperto ou se foram, por algum motivo, eles projetarem uma safra recorde no Brasil ou a demanda mais baixa para os Estados Unidos ou algo assim, pode ser um ajuste baixista ou talvez se confirme o fato de uma escassez até maior do que o que é esperado e eleva os preços. De toda forma, são mercados muito voláteis, porque tem players grandes e dinheiro grande, tem o risco de inflação e tem estoques apertados. Então, são mercados muito explosivos. Mas esse relatório de janeiro, que tradicionalmente tem pouco peso no mercado, esse ano ganha uma expectativa maior, então? Sim, não costuma ser um relatório extremamente, digamos, importante o que movimenta o mercado e até tem o argumento para falar que o relatório do USDA não deveria mexer em oferta-demanda e não muda o quadro fundamentalista. Mas tem que lembrar que o dinheiro grande está de olho na inflação, está de olho no dólar fraco, está de olho no quadro fundamentalista e olha para o USDA. Então, o que mexer no comportamento de compra e venda desses fundos é o que tem a maior chance de causar grandes oscilações no preço. Quando você fala dinheiro grande, você está se referindo à atuação dos fundos? É, fundos de especulação, grandes especuladores, o dinheiro que procura um abrigo em meio a um cenário de inflação, olha para o mercado de ações, olha para o mercado de commodities, pensa que é bom ter comida em clima de Covid e compra soja, milho, trigo, compra tudo. Então, esse é o dinheiro grande que tem entrado para o mercado. Ok, então o primeiro fator a ficar de olho, então, o relatório do USDA da próxima semana, da próxima terça-feira. Depois disso, Aron, tem mais coisas? Eu diria, na sequência, o relatório do USDA, a notícia maior que o relatório é a safra brasileira e até maior do que isso, o que o produtor brasileiro vai fazer? Eles vão vender na safra, eles vão segurar, qual vai ser o comportamento de venda do produtor brasileiro? Isso vai interferir muito nos próximos dois, três meses de negociação e para o resto do ano. Ele vai segurar essa soja e ir vendendo parcelado, vai vender tudo de uma vez. Logo em seguida, depois dessa safra brasileira, também vai ter notícia da área de plantio de soja nos Estados Unidos e hoje, espere-se que seja uma área muito grande de plantada para soja nos Estados Unidos em função do preço. A esse preço, todas as áreas marginais justificam plantar soja e, então, deve crescer bem essa área plantada de soja. Fora a área que, às vezes, é soja, às vezes, é milho, talvez, vai mais para soja, mas tem lugares onde planta qualquer outra coisa, né? Mendoim, tabaco, trigo ou algodão que justifica plantar soja e vai plantar soja. Muito bem. Então, vamos entender esses fatores que você acabou de relacionar. Primeiro, a safra brasileira. Tradicionalmente, a entrada da safra brasileira promove aquela barrigada nos preços que é oferta chegando no mercado. Só que você alertou para uma situação importante. Qual o comportamento do produtor brasileiro diante dessa entrada da safra? Se o produtor brasileiro evitar vendas nesse momento de entrada de safra, isso significa que as cotações podem continuar subindo? Sim. Tudo é pressão de compra e pressão de venda. Então, se não tem vendedor e tem um cenário de estoques apertados, o preço tem que chegar alto o suficiente para fazer o estoque movimentar. Então, assim, esse preço não é uma ciência exata para falar, hoje é alto do ano, mas tem que ser alto o suficiente para fazer os estoques se moverem. Então, se o produtor olha para o preço e fala, eu não quero, vai ter que oferecer mais. Até certo ponto. É, enquanto tiver comprador disposto a pagar mais ou a fazer mais soja oferecendo um pouco mais para o produtor, a gente tem esse crescimento das cotações. Agora, essa disposição do comprador, ela existe, ela é real e ela vai continuar? Sim, até agora a demanda tem se mostrado forte. Eu acho importante pensar na posição dos fundos, e nós já temos falado isso, eles exageram tendências. Então, você fala assim, por que nós estamos tendo a alta do preço? Nós estamos tendo essa alta porque nós temos demanda forte, estoques apertados e pouca pressão de venda. Sim, agora a proporção dessa alta está muito atrelado à capacidade dos fundos de movimentar o mercado para cima ou para baixo. E aí, por isso que a gente acompanha tão de perto o comportamento dos fundos. Quando eles estão com essa tendência de comprar esse mercado e fazer subir, eles podem levar para lugares muito altos. Mas há demanda real pela soja, pelo milho e há estoques apertados. É aproveitar essas oportunidades de mercado e vendendo aos poucos, permitir que se tem um risco climático, alguma coisa nos Estados Unidos que vai atrapalhar o plantio e a safra por aqui, tenha oportunidade de capitalizar nisso no mercado brasileiro, nas vendas. Mas é acompanhar passo a passo e monitorando e cuidando do negócio, aproveitando as oportunidades, sendo paciente nas recuadas e assim por diante. Muito bem. Então, até aqui, se a gente for analisar friamente, as condições são de motivação da continuidade da alta. Só que daí tem um terceiro fator que você colocou que é a medição ou a criagem, ou a área de plantio nos Estados Unidos, e que tem um viés de aumento de área de soja esse ano. Sim. E eu até diria, olhando num horizonte mais para frente, a esse preço, a ampliação de área para o Brasil também, para a próxima safra. Poucas pessoas estão falando nisso, mas justifica. Tem muitas áreas que, com esse preço de soja, justifica plantar mais soja. É oferta e demanda funcionando. Quando o preço fica muito alto, os estoques apertados, aí justifica produzir mais. Então, demora um pouquinho para chegar nesse nível, mas a expectativa é mais produção nos Estados Unidos, eventualmente mais produção no Brasil, e segue. Agora, uma confirmação de um aumento de área nos Estados Unidos, obviamente, dependendo do tamanho desse aumento, interrompe esse movimento de alta nos preços. A princípio, sim. A notícia fundamentalista para os próximos dois a três meses teria a tendência de ser baixista. A safra brasileira costuma ter uma barrigada e a condição da lavoura nos Estados Unidos, eles pressupõem que está tudo bem até que se prove o contrário. Então, assim que tem as expectativas de área plantada, eles esperam que vai colher bem. Então, essas duas notícias, do ponto de vista fundamentalista, são baixistas. O X da questão é o que essas notícias vão provocar de reação nos fundos. Será que eles vão inverter a posição, se desesperar, se desfazer dessa posição comprada, jogar o preço lá para baixo, exagerar a tendência, pode ser? Ou será que eles vão ignorar isso e vão esperar porque tem inflação e vão continuar empurrando com a barriga e até continuar comprando? E é plenamente possível. Então, assim, são mercados grandes, tem que ficar de olho. Eu estou acompanhando muito de perto essa questão dos fundos para ver o que eles vão fazer, qual que é a direção que eles vão apontar daqui para frente. Dependendo do que os fundos resolverem, ou teremos uma baixa histórica ou talvez até preços recordes aí por vir? Baixa histórica eu acho difícil porque em algum momento vai ter comprador e até agora tem tido comprador. Então, assim, uma recuada um pouquinho de preços, uma acalmada nos preços, mas baixa histórica não. O nosso piso, até que a gente não corrija essa questão de oferta a nível mundial para encontrar com a demanda, nós vamos estar num cenário de níveis de preço, creio eu, mais alto do que nós temos experimentado nos últimos anos. Então, não é uma baixa, mas, assim, será que nós estamos próximos do teto de preços ou será que ainda tem muito espaço para crescer? Pois é. Aí que eu estou de olho nos fundos. Muito bem. Então, a gente precisa acompanhar de perto também essas informações. De qualquer forma, estar bem informado e acompanhar a dinâmica do mercado é fundamental para a tomada de decisão nesse momento, certo? Sim, para mim é gestão de risco. Eu estou falando, tem anos que é difícil ser rentável como produtor, aí tem anos que os preços até que ajudam e você consegue. Então, aí você tem que cuidar do teu negócio, aproveitar as boas oportunidades, não vender tudo de uma vez, tem que gerir o risco, gerir o risco. Essa que é, em mercados grandes, assim, aproveitar, fazer plano estratégico para um ou dois anos, tem que aproveitar essas oportunidades, tem que cuidar do negócio. Esse é o cenário. A cada cinco ou dez anos a gente tem um mercado muito legal como esse. Pois é. Mas, como você administra esse mercado, faz toda a diferença. Faz toda a diferença no mercado. Então, assim, nem todo ano é igual para o mercado, em anos como esse, tem que tomar decisões estratégicas, centradas, tem que aproveitar e também se permitir oportunidades para o futuro. É gestão de risco. E aqui no Brasil, além das altas de Chicago, comportamento dos preços no mercado internacional, tem o dólar, né? Para complicar a vida do produtor. Que está num momento de volatilidade de novo, né? Sim. E gestão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu tenho falado com produtores, olha, é hora de gerir risco, tá? Fica de olho nos custos, fica de olho nas vendas. Não exagera, né? É hora de cuidar, deixar a emoção um pouco de lado, ser bem racional. Cuidar do negócio mesmo. E tomar decisões estratégicas para a fazenda de cada um, né? Muito bom. Muito boas dicas, Aaron e Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É o nosso primeiro contato nesse ano. Aproveito para desejar a você e a todos um ótimo 2021, viu, Aaron? Volte sempre. Para vocês também. Feliz Ano Novo. Valeu. Abraço. Abraço. Está aí, Aaron e Eduardo, consultor lá, falando com a gente lá dos Estados Unidos, trazendo, portanto, os próximos pontos que você precisa ficar atento. Primeiro deles, relatório de oferta e demanda da semana que vem. Tradicionalmente, esse relatório de oferta e demanda de janeiro não tem grande peso, não tem grande importância e, pelo contrário, não traz grandes modificações. Mas esse ano tem o fator estoque, estoque muito baixo, oferta muito baixa aí no mercado. E qualquer movimentação aí sobre esse estoque pode gerar um estresse nos preços. Então, fica atento. Segunda atenção maior é com a chegada da safra brasileira. Tradicionalmente, a entrada da safra significa barrigada nos preços, queda nas cotações, só que esse ano está diferente. Não existe outro mercado além do Brasil com potencial de volume aí para vender nesse período. Lá nos Estados Unidos, as vendas já avançaram bastante, tem pouca soja por lá e, muito provavelmente, a atenção das compras, a atenção dos compradores vai estar focada no Brasil. E daí é o produtor brasileiro que vai ditar se vai vender ou não. Ele pode optar por uma estratégia de entregar primeiro aquele material que já foi negociado e só depois partir para o mercado. Isso geraria aí um déficit de oferta no mercado a ponto de estimular as novas altas aí para a soja. E um terceiro momento seria a decisão pelo plantio norte-americano. O quanto a soja deve ganhar diária em relação ao milho esse ano, diante dos bons resultados que a soja vem tendo e demonstrando. Será que vai ser um aumento muito grande? Será que tem uma expansão a ponto de mexer com o mercado? São fatores que também precisam ser analisados, portanto, analisados e respondidos. E você aqui no Notícias Agrícolas acompanha com a gente todas essas informações. Fique ligado, à medida que a gente for conversando com os nossos analistas, a gente vai atualizando essas informações para vocês. Vamos aos preços. Vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, olha aí, janeiro subindo 18 pontos a US$13,68 por bushel. O março US$13,64 por bushel, uma alta de 17 pontos. O julho US$13,50 por bushel, 14 pontos e meio de elevação. E o agosto US$13,80 por bushel, 14 pontos de alta. Esses são os preços da soja. Vamos para o milho. Milho também subindo. Março US$4,45 por bushel, 4 pontos de alta. Maio US$4,96, também com 4 de alta. Julho US$4,94 por bushel, 4,25 de elevação. E o setembro US$4,55 por bushel, uma alta de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo, o trigo hoje caiu. Março US$6,47 por bushel, 6,5 de baixa. Maio US$6,48, 5 de baixa. Julho US$6,39 por bushel, queda de 0,75. O setembro US$6,41 por bushel, queda de 0,25. Esses são os números de hoje, portanto, lá na Bolsa de Chicago. Soja e milho subindo, trigo em queda. E a gente vai acompanhando esse mercado diariamente para você que tem a sua tomada de decisão aí para fazer. E, portanto, quanto mais informação, quanto mais informação de qualidade, mais acertos você deve ter. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa terceira live da série ICM Não, aumento de ICM em São Paulo. Produtores rurais preparando uma mobilização para amanhã, quinta-feira, dia 7. E você ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas para obter mais informações. E você ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas para obter mais informações.